É tudo bom ali, com o freio, é o primeiro eu subi, é o cara que conta, ela volta pra área, saiu o goleiro Simão! É o Tava impedir que eu não tenho assistido, Tava impedir que eu não tenho assistido. Tava impedir que eu não tenho assistido, Tava impedir que eu não tenho assistido, Tava impedir que eu não tenho assistido. Tava impedir que eu não tenho assistido, Tava impedir que eu não tenho assistido. Tá parado o jogo Independentemente da marcação do impedimento Que defesa fez o Marcos Felipe Tentou fazer a abertura na esquerda Olha o toque por elevação Marcos Felipe Uma boa chegada do Fluminense E a bola aberta na esquerda Chegando o Santa Fé, Alexander Belo O drible do Alexander Primeira chegada do Sul da Fé Remate de longe Marcos Felipe Salta no momento exato Faz uma grande defesa Marcos Felipe E a equipe do Fluminense teve a grande oportunidade De novo pra você Pra Jorge Ramos, arremate pro gol Cai bem Marcos Felipe Marcos Felipe Marcos Felipe Marcos Felipe Alec Obrigado.